Olá, meus queridos, graças a Deus, eu sou o pastor Claudecir, estou passando por aqui para abençoar a vida de todos vocês, é você que faz parte aqui da Rádio Modão, do Toninho Moreira, eu quero abençoar a sua vida, quero deixar aqui uma palavra de fé para você, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos no nome do Senhor Jesus, Ele fará por nós, dependente de qualquer coisa, se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus, tá? Olha só, estou passando aqui para deixar esse recado para você, para desejar a vocês tudo de bom, que Deus abençoe cada um de vocês, que eu não conheço, mas participa aí da Rádio Modão, do Toninho Moreira, é um abraço, sou o irmão dele, estou aqui para abençoar essa Rádio, abençoar você, todos os queridos ouvintes que estão ouvindo, olha só, Deus tem uma bênção para você, Deus quer mudar a sua história, confia, crê no poder de Deus, porque Deus é maior, independente do que você está passando, você meu amigo está aí sofrendo, você meu amigo, que está passando pelo momento difícil na sua vida, acredita no poder de Deus, estarei orando por você, se você precisar das minhas orações, pode aí ligar na Rádio do Toninho Moreira, deixar o seu nome, ele vai enviar para mim, eu estarei orando por você, abençoando você, abençoando a sua casa no nome do Senhor Jesus, independente de religião, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus, Jesus, é Jesus que salva, Jesus que cura, Jesus que transforma, Jesus que muda a sua vida, de repente você está triste, de repente você está angustiado, estou falando com você, que está triste, angustiado, desanimado, mas eu tenho a solução para o seu problema, a solução para o seu problema chama Senhor Jesus, e Ele cuida de você, Ele cura você, Ele liberta você, e Ele coloca você no alto lugar, tá bom, fica aí a palavra de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, então mando um alô para todos os queridos ouvintes da Rádio Modão, um abraço, que Deus abençoe vocês, precisando de mim, liga na Rádio Modão do Toninho Moreira, ele vai estar passando o seu nome, vou estar orando por você, abençoando a sua vida, no nome de Jesus, ficam todos com Deus.